ORA VIVA MINHA GENTE E não me adiantou de nada. O nosso biselinha perdeu e agora, olha, vai ser a fazer contas até ao fim do campeonato. Por isso é que eu vi o Álvaro Paceco a sair daqui com a tua calculadora na mão, hein? Coitado, veio cá pedi-me para fazer as contas aos pontos que precisa para não descer. Adiante, adiante, que trastezas não pagam dívidas. Hoje trago uma grande, grande, grande notícia, que é a história de um aventureiro de São Firmino que vai dar a volta ao mundo. A pé? Não, que ele não é tua lua. Vai dar a volta ao mundo em carrinho de rolamentos. Oh, oh, tá tua lua esse? Então, o carrinho de rolamentos só anda nas descidas. Como o mundo é feito de altos e baixos, como é que ele vai fazer quando lhe acabar as descidas? Não tem nada a saber. Para as subidas eu levo a minha Adelaide. Quem é? A Adelaide é a minha esposa que vem comigo nesta aventura, que é para me empurrar a mim e ao carrinho nas subidas mais pesadas. Mas olha lá, quem é você e o que é que está aqui a fazer no meu snack e bar? Olha, minha senhora, eu sou o Duarte Rodinhas, afamado carrinho rulamentista. Carrinho de rulamentista, que é como quem diz, piloto de carrinhos de rulamento. É este senhor que eu te dizia, que vai dar a volta ao mundo. Oh, vai-me à vianda. À vianda não vou, mas vou à Torre Riffel em Paris, à Autostrada Autobahn na Alemanha, às Prames do Zito, à Muralha da Sina, ao Abreste e ao Grande Canião e à Ruta 66 na América. E quando se acabarem as descidas, a pobre Adelaide é que tem de alumbar com você e mais o carrinho nas subidas? Carrinho não, carrinho não. Carrão! Como é turbo, o carrinho não é um carrinho de rulamento qualquer. É um prodígio da tecnologia rural. Ah, pois é, há anos que está a ser desenvolvido pelo Departamento de Engenharia do Rancho Folclórico de São Firmino. Mais nada! Ainda por cima, construído com recurso a materiais altamente sofisticados, incluindo o chassi em tábuas roubadas a um on-dime das obras e rulamentos de alto desempenho desviados da oficina Amogadela da Luz. Pois, pois, é tudo muito bonito, mas falta explicar uma coisa. O quê? Uma volta ao mundo tem de atravessar o mar. Como é que vão fazer? Vai a sua mulher puxar o carrinho a nado? A nado não, que ela não pode, coitada. Tem alergia às verradelas de tubarão, hein? Coitada! Por isso é que eu já tratei tudo para alugar um daqueles cisnes apedais que se usam nas lindas praias do Auergarve no verão. A minha Adelaide veio a pedalar o caminho todo, com o turbo carunço atado por uma corda e com insufláveis no lugar das rodas de rolamento. Ora, anda-me! A pobre da mulher faz o sacrifício todo e vosso-me ser é que fica com a fama. Não diga isso, que eu já sofri muito em cima de carrinhos de rolamento, hein? Fique sabendo que já fiz mais de um milhão de quilómetros e já participei em importantes provas do calendário mundial, hein? Ah, senhor? Quais? Olhe, para começar, corri a clássica São Firmino, lustosa São Firmino e fiquei em segundo na prova do Monte Garrafinha, urgência do Hospital Senhora da Oliveira. E só não ganhou as 24 horas da Avenida Abate da Zilde porque atrapalou uns a balé. Pois foi, pois foi! E não se esqueçam que já entrei na volta a Portugal em carrinho de rolamentos até ganhei a competição por pontos. Ai, sim! Quantos pontos? 89, que foi o número de pontos que levei desde a cabecinha até às pontas dos pés depois de me ter despestado contra uma motonibladora. Hahahaha!